Música Eu estou aqui no stand do Centro de Artes e Letras e eu vou conversar com a Mara, que é estudante de Artes Visuais. Mara, conta pra gente o que o pessoal vai encontrar aqui nesse stand. Bom, aqui no stand do CAO, está passando dois vídeos, né, em que mostra bem como é o funcionamento dos cursos. No curso de Artes Visuais, mostra todos os ateliês de música, que é um vídeo que está explicando bem como funcionam todas as linhas dentro do curso. E aqui dentro do stand, ainda tem o caminho, que mostra todos os caminhos do CAO, porque o CAO tem cinco cursos, no caso, Artes Visuais, Artes Cênicas, Desenho Industrial, Música e Letras. Então, o caminho pessoal escolher, pra quem gosta de arte no geral, tem um caminho a escolher, né, daí o pessoal passar aqui, se informar, escolher qual que é estudar. E qual é o curso que está sendo mais procurado, mais questionado pelos estudantes? Olha, de modo geral, assim, o pessoal pergunta por todos, né, a pergunta principal que o pessoal tem é qual que a área de trabalho é maior, né, é isso, porque o curso todos perguntam, né, que geralmente quem gosta de arte, gosta de música, gosta de desenho, alguma coisa, mas o interesse realmente é qual que dá um campo de trabalho maior. E como está sendo o movimento aqui, está grande? Não, está bom, está bom, está bem interessante, escolas vieram me entrevistar também, crianças fazendo trabalho, está bem legal, o pessoal está bem curioso para saber como é que é, né, como é, como que funciona o CAO, o curso principalmente, né. Então, para finalizar, Mara, fala para a gente qual é a tua avaliação da Profitec, está sendo proveitosa? Ah, sim, não, está bem interessante, sim, para mostrar o curso, né, de uma forma geral, achei legal ter colocado, assim, os cinco cursos do CAO junto, né, porque o CAO, quem conhece, é uma coisa só, eu expliquei para alguns que vieram aqui, né, no caso, eu faço pintura, de repente eu vejo alguém das Cênicas correndo, no corredor está alguém tocando violão, então é bem o que é o CAO, dá para explicar de uma forma geral, mesmo eu sendo das artes, no caso, eu consigo explicar para o pessoal que se interessa pelas Cênicas, eu consigo explicar todos os cursos, mesmo fazendo um só, né, então está legal, assim, para o pessoal me entender bem, para mim também, conhecer os outros, conhecer de forma geral todos os cursos que a universidade pode oferecer, de alguma forma, é um intercâmbio bem interessante.